Boa tarde, tudo bem com você? Beleza então, vamos passear comigo Eu e a Natalina aqui, estamos no município de Bombinha, Santa Catarina Na praia de Bombas, onde tem a passarela do Ribeiro Que dá de fazer um belo passeio ali, gente, uma caminhada Mas o nosso objetivo aqui, nós vamos se concentrar aqui nessa praia Vamos passear um pouquinho nessa praia aqui Essa parte aqui, nós estamos na parte sul de Bombas Num sábado à tarde do dia 7 de janeiro de 2023 Estamos aqui O tempo está assim, gente, está nublado, choveu até agora De manhã até às 11 horas da manhã, viemos para cá com chuva E o tempo deu-se assim No momento está com uma maré alta Olha a passarela lá, como está bem movimentada lá, tá, gente? Quer conhecer ela, tem um vídeo dela Aqui tem um campo, né, Natal? Tá vendo aí, ó Tá vendo aí, ó Olha quantas estrelas está aí, ó Tá bom Por que não? Se agendar para vir aí, ó Vamos ver se tem telefone aí Opa, olha o vento aí, ó Olha o vento aí, já trouxe tudo aí, ó Brilho do sol Brilho do sol O nome da pousada aí, ó O que eu acho que dá passarela Tem uma ola bonita, né, gente? Olha só o calçadão aí, que chique Será que eu vou um pouquinho na água? Entra lá, melhor passar Vou dar um pouquinho na água ali A Natalina vai ficar ali, ó Vamos dar uma olhadinha aqui, então Caminhando um pouquinho O palzinho está fresquinho, tá, gente? Não está aquele bafão, não Mas a água está linda, 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 linda Olha como é que o sol faz, ó Aparece um pouquinho, aparece um pouquinho Entendeu, ó Água um pouquinho geladinha no início, ó Depois volta ao normal Olha que litoral bonito aí Praia de Bombas Município de Bombinhas É a primeira praia que você pega Depois do pedágio ali, tá? Onde tem o posto policial ali Você desce o morro Você já está aqui, ó Olha só, olha aí Aparece bem Aparece bem Sábado à tarde Aparece aí, choveu, né? E esse sol bateu bonito Eu sabia que ia acontecer isso, sabe? Eu vi no tempo Que ia chover Cara, ficamos uma hora e meia Naquele trecho pra vir pra cá ali Na avenida lá Lá de Itapeno Concentornamento de trânsito, né? Olha que cozinha da água Coisa mais linda, ó Limpinha, limpinha, limpinha Cheirosinha Olha o vento aí O vento já derrubou o guarda-sol ali, ó Você pode alugar uma cadeira, gente Alugando cadeira você paga 15 reais Pra alugar uma cadeira aí O guarda-sol vai aumentando, né? Conforme o tamanho dele Moçou Quanto é que tu cobra um aluguel De um guarda-sol? Diz pra uma turma aí Diz aí 60 60? O dia O dia E a cadeira? 15 15? Show de bola, né? Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade Aquela coisa toda, né? Até 6 da tarde Tá 6 da tarde? Valeu, querido Fica ali, né? Fica ali É no cantinho do mar ali, ó Aonde que tá o ponto teu, né? Valeu Oi, Raul Aqui tem uns barcos de pescador Agora tá a foto Valeu, tá, né? Valeu 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 Caminhar Caminhar nas águas gostosas Agora a água tá bem gostosa O corpo se adaptou com aquele geladinho da água E o garçom sai por aí, ó Ele faz aí, faz o contato, faz o pedido e traz pra você, ó Tem até uma mesinha aqui, ó Tem até uma mesinha que ele traz junto Tem até uma mesinha que ele traz junto A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Valeu, valeu. 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 Vamos? Vamos ficar um pouco aqui em cima da calçadão. Valeu. 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 Só secar um pouquinho o pé. Mas a água está uma delícia, gente. Quem está cozinhando uma aguinha ali está no lucro. A água está invadindo todas as coisas das famílias e leva tudo. Mas assim mesmo as pessoas estão aí. A praia é gostosa. Super limpinha, tá? Vamos lá. Vamos lá. Olha que risau lindo, olha que coisa linda É um contraste chique Praia de Bombas Município de Bombinhas Vizinho ali de Porto Belo, de Itapema Lá no fundo, lá no fundo Lá é a praia central É a praia da Sepultura É pra aquelas bandas ali A Avenida Geral tá ali, gente Isso, gente Interessante que a praia tá lotada E hoje de manhã até as 11 da manhã Choveu, cara E assim mesmo a praia tá desse jeito Interessante, né, gente? Ah, só porque choveu ninguém não vai vir, não Não tem nada a ver, tá? Mas tem que aproveitar, né? O custo dele pra vir pra cá aqui Não é assim, gente Tem que aproveitar Olha os restaurantes aí, ó Os garçom estilo marinheiro Delícias do mar Aqui é o restaurante César Festival de frutos do mar Esse é um restaurante cartão ouro, tá, Lênia? Simplesmente único Simplesmente único Ó, tão vendendo a casinha ali da esquina Se tu quiser comprar Tá aí, ó Escreviu no canal do César, hein? Vamos dar uma olhadinha lá na avenida Vou mostrar um pouquinho a avenida pra vocês Verem como é que ela se comporta, tá? Banheiro público ali, ó Chuveirinho e tudo, ó Pronto, você tá na praia Qualquer cantinho que você ficar aqui Tá tudo na mão, tá vendo? Olha, ó Essa é a avenida Nós estamos no bairro Bombas, tá? Bairro Bombas E aqui, volta pra praia Rapidinho Rapidinho Eu chego lá rapidinho aqui, ó Olha que visual lindo, né? Eu quis fazer uma live, né, gente? Ao vivo aí, mas A internet não tinha Infelizmente Tivemos que fazer gravação E filmar, né? Aí filmar, pra filmar não tem problema nenhum Não depende de internet Agora, quem tem uma casa de frente ao mar também Dá licença, né, cara? Olha, tá alugando aqui, ó Aluga aí, ó Depende se você quer alugar uma casa aqui Liga aí, ó Claudio, imóveis, ó O César lá mostrou teu telefone, lá Fizer negócio lá, manda um pix pro César Ele não tem só essa casa, tá? Pode ligar pra outros fins Aqui também é o mesmo Valeu, Carniel Tá alugando também? É, essa aí, ó Carniel, 8 Imobiliária, ó Liga pra esse número só O César lá Tem um canal do YouTube lá E mostrou você lá Quanto é que custa uma diária Pra passar lá Dois dias, lá Interessante, aqui Daqui a gente só vê guarda-sol, né? Olha que pedras bonitas ali, ó Com culpa Calçadão top 10 Petiscaria Pastelaria Seguimos almoço Marolas Restaurante Ali tá dizendo, ó Carne grelhada 45 Peixe grelhado 40 Frango grelhado 40 Aqui, ó Acompanha arroz Feijão Farofa Batata frita E salada, né? É isso aí que tu vai pagar Uma média Um pratinho legal, tá? Eles chamam de prato executivo Olha um balancinho aí, ó Balança, balança, balança Olha aí, gente Aqui, ó Aqui, ó O mar tomou conta mesmo Aqui, ó Aqui, ó Aqui tomou conta 100% Tá, né? Tá vendo? Fazer o que, gente? É maré alta, né? Aqui não tem nada de alargamento Não tem nada, ó Esse fenômeno sempre acontece, né? Aqui também tá alugando, ó Aluga tudo aí, ó Aluga tudo aí, ó Tudo isso aí tem que ser reservado Tudo isso aí tem que ser reservado, tá? Tudo tem que ser reservado Não vem assim no clito aí Que não tem disponibilidade Tudo isso agora não tem Pretende vir daqui os dias, né? É, é Ó, tem que ser reservado Tá, eu não tenho Lembrou? Esse é um mapa de bombinhas, ó Né? Nós estamos aqui, ó Tá vendo? Olha lá, ó O Fabiário sentiu lá, ó Vai vindo, vai vindo, né? Cazuíras, Mariscal, Campo Grande Conceição, Cainha Campo Grande Rampinhos, Cibos E assim vai, tá, né? O que Viele? Tchau, cara É, né? Tchau, cara Tchau, cara Tchau Tchau Janeiro, né? Mês de janeiro de 2023, comecinho do ano, essas pessoas aí estão descansando. Estrela do Mar, ó. Abra a tela aí, ó, que tu vê o telefone. Vamos dizer que nós estamos na parte norte aqui da praia, tá? Ó a montanha lá, cheia de árvores, cheia de natureza. Pois é, pessoal, então era isso que eu queria mostrar pra vocês, esse município de Bombinhas, esse litoral bonito. É só você vir aqui curtir essa beleza aqui. Tá tudo te esperando aí, tá? Beleza? Fala aí, então. Abraço. Obrigado. É só tu vir aqui pra conferir essa beleza aqui, tá? Não tem o que mais mostrar. Não tem o que mais mostrar. É só vim pessoal mesmo. Aí tu vai se encantar. Como essas pessoas todas estão por aí, ó. Elas estão aí porque se encantaram com o lugar. Senão não tinha ninguém, hein? Valeu, então? Obrigado. Um abraço. Fuuu! Fuuu!